Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Bom pessoal, participe da promoção de eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magias espirituais, tá bom? Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Você está no canal Enigma do Oriente. O nosso tema hoje é um tema que vocês estão pedindo bastante, então aqui está. Ele ou ela tem vontade de te ver? Vamos ver se essa pessoa sente vontade de te ver? Se ela tem vontade de te ver? Opção 1, Dona Maria Padilha. Opção 2, Pombodira Cigana. Opção 3, Seu Tranca Rua. Opção 4, Sr. José Pilintra. Vamos ver se essa pessoa tem vontade de te ver. Mentaliza a pessoa que você gosta para que você possa sim ter a sua resposta nesse momento, tá bom? Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua energia, você já sabe, né? Assista o outro montinho ou faça uma consulta particular. Vamos aqui para a opção número 1, da Dona Maria Padilha, pessoal. Se essa pessoa sente vontade de te ver. Salve, Dona Maria Padilha. Opa, as cartas estão voando. Adapte a sua situação. Será que essa pessoinha sente vontade de te ver? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês. Vamos ver se essa pessoa sente vontade de te ver. Vamos lá? Traz a sua energia para cá, por favor. Então, Dona Maria Padilha já trouxe o recado para você aqui, tá? Vamos ver. Subir as cartinhas aqui. Então, pessoal, presta atenção aqui. Essa pessoa aqui sente vontade de te ver, sim. É uma pessoa que quando pensa em você, ela pensa com uma energia de desejo ainda, tá? Se a pessoa tem desejo, se a pessoa quer ter uma nova oportunidade aí com você, ou quer ter uma oportunidade, adapte a sua situação, tá? Para muitos, essa pessoa quer o início de um relacionamento com você. Essa pessoa ainda quer um relacionamento sério com você. Vem momentos positivos aí para vocês aí. A pessoa te acha uma pessoa encantadora, tá? Ela te acha uma pessoa sincera, uma pessoa verdadeira. E isso é um ponto muito positivo. E ela sente essa vontade de resgatar o amor na vida dela. E ela entende que você é uma pessoa maravilhosa e que você é uma pessoa que tem esse poder de mexer com ela. Essa pessoa aqui, ela sente vontade de te ver, ela sente vontade de te procurar. Aqui eu vejo ela te procurando e não demora. Eu vejo uma rapidez aqui, tá? Eu vejo que ela tem sentimentos por você já. Existem sentimentos. Vai te mandar uma mensagem. Ela já está planejando em fazer isso, tá? E há uma mensagem que vai trazer uma mudança numa situação. Se você está afastado dessa pessoa, vem uma mudança depois dessa mensagem. Se você não está afastado, você está conhecendo essa pessoa agora, vai vir uma mudança positiva na sua vida. Aonde essa pessoa aqui vai concretizar o desejo que você tem de ter alguém. Porque essa pessoa pensa muito em você, sim. Sente vontade de te ver. Ela está entusiasmada com você e veja vitórias. Para que vocês possam, sim, ter uma aproximação maior. Ter um acontecimento de um relacionamento. Porque você é contagiante. Você, quando está com essa pessoa, você traz para ela uma certa estabilidade. Você traz uma harmonia. Você traz bons momentos. E essa pessoa gosta muito disso. Para quem está conhecendo, é isso. Para quem já se afastou dessa pessoa, essa pessoa lembra dos bons momentos que vocês tiveram, tá? E isso faz ela sentir uma vontade de te ver, de saber sobre você. Aqui está muito positivo para essa pessoa, sim. Aqui está muito positivo para essa pessoa ainda retornar para a sua vida ou para quem está conhecendo iniciar um relacionamento. Ou seja, a Maria Padilha fala que essa pessoa tem e sente vontade de te ver, tá bom? Deixe o seu nome nos comentários para que a Dona Maria Padilha possa concretizar mais esse objetivo na sua vida aí. Se é isso que você quer, tá bom? Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 21997037548. Salve Maria Padilha, hein? Vamos agora para a Pombogira Cigana. Para você que escolheu a opção número 2, Pombogira Cigana, se essa pessoa sente vontade de te ver, vamos ver? Mentaliza aí a sua situação, mentaliza a pessoa, por favor. E você está no canal Enigma do Oriente, pessoal. Eu sou o Igor Silva. Você, quem é? Fala aí no comentário para mim quem é você. Mentaliza aí, por favor. Salve Pombogira Cigana. Será que essa pessoa sente vontade de te ver? O que você acha? Salve Pombogira Cigana. Então, pessoal, prestem atenção aqui. Vamos lá. Primeiro eu vou falar para quem já teve relacionamento com essa pessoa aqui, tá? Essa pessoa pensa sem te ver, mas parece que vocês estão cortados, vocês não estão se falando mais, houve uma separação, existe um bloqueio, uma energia que afasta vocês, e com isso vocês não estão mais se falando. Mas ela sente vontade, sim, de tirar os obstáculos, tirar a dificuldade, ter uma estabilidade, ter uma segurança com você, e voltar, sim, a ter uma aproximação, voltar a falar com você, ter uma harmonia com você, e tirar os sacrifícios que possam estar acontecendo no caminho de vocês. Então, para quem já teve um relacionamento com essa pessoa, essa pessoa sente vontade de te ver, pensa em fazer alguma coisa para acabar com esse afastamento de vocês, e ter uma aproximação. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, é uma pessoa que pensa, sim, colher com você uma sorte grande, colher com você um momento de ter uma estabilidade, momentos de ter uma segurança, porque a pessoa te acha uma pessoa positiva, a pessoa pensa em você, ela pensa tanto em você que chega a sugar a sua energia, e ela gostaria, sim, de uma grande virada nessa situação, e sim, poder ter vitórias com você, poder entrar numa harmonia, poder vivenciar com você qualquer tipo de acontecimento na área amorosa, ficar com você, curtir você, e até mesmo ter um relacionamento sério. Pessoas que escolheram esse montinho, para quem nunca teve nada com essa pessoa, quer ter um momento com essa pessoa, e daí poder decidir, sim, o que seguir, o que vai acontecer. Independente do que possa acontecer futuramente, muitas pessoas que escolheram esse montinho, querem apenas um momento com essa pessoa, e depois seja o que Deus quiser. É o que a Pombogira Cigana está falando aqui para você. Não combinou com a sua realidade? Faça ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas, por um valor simbólico, WhatsApp é o 2199-703-7548, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual. É, canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, essa foi a poderosa Pombogira Cigana, pessoal. Vamos para a opção número 3, senhor Tranca Rua. Mentaliza aí a opção número 3, senhor Tranca Rua. Vamos ver com o senhor Tranca Rua, se essa pessoa sente vontade de te ver. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, vamos ver se essa pessoa sente vontade de te ver. Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Salve, senhor Tranca Rua. Opa, perdão se eu usei a goa. Vamos ver com o senhor Tranca Rua, se essa pessoa sente vontade de te ver. Mentaliza aí, por favor. Salve, senhor Tranca Rua. Ah, aqui tem macumbeira, tem macumbeira aqui, né, gente? Olha, gente, sinceramente, aqui não tem nem muito o que falar, acho que até vocês sabem, né? Se eu tranca a rua, falo o seguinte, se a pessoa sente vontade de te ver, vai agir para que isso possa ser feito, a pessoa vai te surpreender, tá? Vai vir novidade entre você e essa pessoa, até porque você está fazendo orações ou rezas, ou afirmações, alguma coisa você está fazendo. Essa pessoa te vigia, é uma pessoa que vai agir com esperteza, vai te mandar mensagem, vai te procurar, e essa pessoa vai querer ter um encontro com você. Aqui está muito positivo para você ter alguma coisa com essa pessoa. Essa pessoa vai te ver sim, entendeu? Vai te ver e vai querer alguma coisa com você mais sério, tá bom? A pessoa tem sentimento por você e vai agir. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, tá? Esse é o recado. Para você que já teve alguma coisa com essa pessoa, essa pessoa vai te surpreender aí, tá? Mas isso porque você está fazendo algum tipo de magia, feitiça, você está puxando essa pessoa e você vai ter mensagem dessa pessoa. Seu tranca rua fala que esse caminho relacionado a essa pessoa vai ser resolvido. Essa situação vai vir um destrave, aí essa pessoa vai te procurar e vocês vão receber um convite dessa pessoa, tá, gente? Salve, senhor tranca rua! Canal Enigma do Oriente, pessoal. Esse é o canal da Coruja. Canal Enigma do Oriente. Bom, se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular ou participe da promoção aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp 2199-703-7548. A opção do senhor tranca rua foi essa, hein? Vamos ver agora a opção do mestre, senhor José Pilintra, pessoal. Quem ama o seu Zé, coloque nos comentários aí, por favor. e vamos ver com o seu José Pilintra se essa pessoa sente vontade de te ver, mentaliza aí, por favor, a sua realidade, a sua situação. Salve, senhor José Pilintra. Para quem escolheu a opção 4 do seu Zé, se essa pessoa sente vontade de te ver. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. É, pessoal, presta atenção. O senhor José Pilintra trouxe aqui para você a mensagem que essa pessoa sente vontade de te ver. Seu Zé, curta e grosso. Seu Zé já fala logo. Olha, essa pessoa está sofrendo longe de você, tudo está dando errado, essa pessoa achou que fosse se dar bem, mas não está se dando, para quem já teve relacionamento com essa pessoa, está pensando em você porque tudo desandou, tá? Foi só se afastar de você, essa pessoa está vendo o que sente por você. Ela pensa em uma reconciliação com você, pensa em ter uma harmonia com você, sente muita vontade de te ver, pensa em te mandar mensagem, mas o orgulho é muito grande. quando essa pessoa vai mandar mensagem, ela trava, mas o seu José Pilintra fala que essa pessoa ainda vai te surpreender aí, tá? Pode esperar. Seu Zé fala que essa pessoa sente sim vontade de te ver. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, seu Zé fala que essa pessoa sente vontade de te ver sim, mas ela está se desligando de uma situação que trouxe muitos traumas, trouxe muita dificuldade para ela, mas essa pessoa está trazendo uma resolução para essa situação. Essa pessoa pensa sim em te ver, só que ela quer resolver a vida dela para poder iniciar uma vida com você. Ela pensa sim em você, pensa com amor, pensa com carinho, pensa em se envolver, só que ela está resolvendo essas situações aqui primeiro para poder ficar livre, leve, solto para você ou solta. Salve, Sr. José Pilintra. Deixe nos comentários o que você achou dessa tiragem. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e viva, Sr. José Pilintra. Gratidão, gratidão, gratidão.